Oh Oh honey Ariana Grande Vem cá Vem Vem cá Vem Vem aqui Vamo brinca Vem luja Música 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 Então oi gente Gente bonitaилась hoje em dia, todos muito bem vindos De volta ao seu canal meu nome é Jefferson Esse eu ensino a blog que hoje aqui a gente fala sobre Pouso Stanley e todas as coisas que envolve O meio drag e hoje Nós estamos aqui pra wirisar o quinto episódio da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race que tá dando o que falar pra todo mundo que achou que a 5ª, 6ª temporada eram as melhores, mal esperávamos que a 12ª iria acontecer, querida. Mas antes de começar o vídeo que já começou, peço pra você deixar o seu like se inscrever no canal caso você não for inscrito pra continuar acompanhando o trabalho nosso de cada dia aqui porque durante a quarentena, meus bens meus amores, a gente tá fazendo outro tipo de vídeo um pouquinho diferenciado é eu conversando na minha cama que está aqui do lado, com você é sobre assuntos informais, sobre coisas do dia a dia, do cotidiano, então dá uma chance pra mim, dá uma passada lá pra me conhecer melhor, a gente vai fazer um ask no próximo vídeo, então dá uma passada no vídeo que vai estar linkado aqui em cima, deixa sua pergunta pra mim lá que eu vou responder pra você tudo bem? Então tudo bem. O episódio de hoje começa então após a eliminação de Hockyam Sacra e a produção faz questão de deixar ecoando o choro dela enquanto ela sai do Hockyam é um choro de desespero é um choro de não vai dar mais nada certo na minha vida é um choro de dizer meu Deus, meu mundo acabou. Logo em seguida então as drags entram e voltam pro Hockyam e apagam a mensagezinha da Hocky do Espelho e daí tem uma situação que é bem chata e que a gente precisa conversar sobre ela que é as drags chorando com a saída da amiga o que é totalmente compreensível mas eu não entendo o porquê da câmera todo momento ficada do close na cara da Aiden porque a Aiden ficou no programa porque os jurados quiseram que ela ficasse agora se é justo ou se não é justo não é da conta da Aiden acertar esse tipo de situação é até cruel a gente usar a imagem dela estando ali no Hockyam ainda com as lembranças da Hocky saindo e chorando porque a gente coloca toda essa situação emotiva contra uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a saída da outra mas a gente vai falar mais sobre isso e o que que acontece? a gente prolonga de novo esse assunto porque a produção tá dando pano pra manga em cima disso e no sua fazenda eliminação a gente ouve no confessionário a Nick Doll falando que ela inveja a Aiden porque a Aiden não parece estar se esforçando muito enquanto todas as outras estão trabalhando muito duro e a Nick tá recebendo crítica tá sendo cobrada em cima de uma coisa que ela concorda que seja cobrada enquanto a Aiden tá dormindo no sofazinho ao invés de fazer a roupa dela o que a gente concorda que é verdade mas ao passo que não é culpa da Aiden que isso está acontecendo e também eu entendo a Nick de estar se questionando esse tipo de situação porque no lugar dela também estaria puto da cara então a tradução gerou um atrito muito bem estruturado ali que a gente não sabe ainda pra onde vai então novo dia no workroom e RuPaul entra vestido meio que de doutor assim faz uma piadinha e o mini tiare de hoje é uma coisa tirada na sorte entre muitas aspas aonde a estreia queens tem que abrir uma pílula e quem tiver a pílula da cor diferenciada vai escolher o casting junto com a outra coleguinha que também tirou a pílula diferenciada quem é as duas drag queens que tiram a pílula diferenciada Nick Doll e Didi Good as arcs inimigas que a produção tá tentando vender e não consegue... aí eles estão no sofazinho ali daí todo mundo se pergunta quem que quer ser, quem que quer ser, quem que quer ser ai o que acontece a gente tem um impasse ali tá porque a Sherry Pike é um personagem e é o mesmo que a é o Weedle Von Do que é deixa eu ter os primeiros passos ali né duas drag queens querendo o mesmo personagem a gente tem o Remember do Kardashian The Musical aí a gente tem a Aiden também dizendo que que é tal personagem o que as meninas não querem muito daquele personagem pra ela porque acho que ela não vai se sofrer se eu não me engano é o personagem da mulher grávida aí a Didi e a Nick vão lá e mais ou menos começam a conversar entre elas e daí eles perguntam mas quem que tu vai escolher Ei Nick Doll e a Nick Doll diz eu não sei, talvez eu escolha o bebê mas se o bebê tem pouca fara e a Didi Gudi diz querida pega o bebê porque o bebê vai te fazer parecer com a Morgan McMichael e eu concordo com a Didi Gudi porque eu acho que é um personagem que vai diferenciar do que ela vem fazendo todo esse tempo porque qualquer outro personagem que passasse perto de uma coisa sexy ia colocar ela no bórum e provavelmente ela ia ser eliminada justamente o que a drag queen não tem que escolha quando o programa decide o que vai fazer não é mesmo, Nick Doll? aí tá, beleza o Iroh Wondoo fica puta da cara porque não conseguiu o personagem e deram pra Sherry Pie o que eu acho que foi um grande acerto choices e a Aiden Zen ganha o que dão pra ela que é um papel de um fantasma lá que tem a ver com um pouco da estética dela porque ela não tá tendo culhão pra escolher um personagem que ela quer, né? as drag querem mais que ela não atrapalhe ninguém aí rola aquele negócio, né? das drag queens pra dizer assim eita feliz com o personagem? aí a Aiden diz ah, tem que fazer funcionar, né? na hora que eu queria mas fazer o que, né? ela já tá meio assim ai, beleza aí vão pra Weedle e a Weedle tá puta da cara mas ela diz beleza, vamos fazer mas tu tá feliz com o personagem? sim, eu vou ter que fazer mas tu queres ser alguma coisa? é coisa que os produtores que sobram do vídeo das drag queens pra querer que elas tenham um embate mas Weedle não é tança então ela não vai cair nessa daí mesmo tá aqui aí o RuPaul entra pra conversar com as drag queens e daí vai falar com a Aiden Zen tentando tirar um pouquinho mais de estuquinho dela assim pra conseguir gerar entretenimento pro programa e ela diz que ela não se sente à vontade porque ela não é uma drag queen de uma cidade grande que nem as outras é esse mesmo discurso de ser francesa da Nicki que me incomoda, sabe? aí a RuPaul super sem filtro assim, sabe? diz assim ai pai, eu já ouvi essa história 500 vezes todo mundo teve uma história semelhante pra contar não me dá desculpa, vai lá e arrasa basicamente é isso que eu super concordo com ela porque se tu vai entrar no RuPaul já goiai se tu já sabe de onde tu veio já sabe quem tu é já sabe a experiência que tu tem tu conseguiu entrar faz acontecer não fica usando como desculpa ah, coisa chata ninguém vai te deixar no programa porque tu tá dando desculpa do outro lado da mesa entra o RuPaul e começa a cutucar de novo a Weedle dizendo, Weedle, tu não vai falar nada mesmo a gente precisa de conteúdo pra esse programa Weedle, fala alguma coisa que gere conteúdo e queima teu filme diz que tu não tá feliz com a coleguinha por favor aí o Weedle deixa escapar mais alguma coisinha ali e daí a RuPaul pergunta se ela quer a Black China fazendo referência lá com a Nina, com a Nina Brown de alguma temporada do RuPaul já goia isso acho que é a nona não vou me arriscar tentando falar fixo uma porque eu vou errar e depois tem que arrumar na edição daí com mais um vídeo pra colocar e fazer um... me enrolei aí no momento das gravações talvez a gente só vai falar de dois momentos porque depois eu vou falar mesmo da apresentação na apresentação porque as gravações tem elas errando que pode ser totalmente editável né eu posso errar várias vezes e eles não passarem no seu ar mostrando que eu sou linda e maravilhosa e a coleguinha que eles querem tirar eles mostram errando, errando então não é confiável não vamos nos basear nisso ok? eu quero falar muito é da cara da Weedle Von Do quando a Sherry Pie entra porque a edição tá se puxando nessa temporada de RuPaul's Drag Race porque quando eles querem colocar uma drag queen em evidência eles mostram os carão dela assim pra fazer a gente ter ranço é engraçado é entretenimento eu rio parabéns RuPaul's Drag Race pelo seu sensacionalismo e a gente tem a ideia da Zane reclamando dos guspes da Brita na cara dela porque isso eu vi lá no início do episódio tá? depois eles passam um flashback de novo não é uma coisa legal de se falar de uma drag queen em rede nacional mas a gente tá vendo né então e como eles querem aproveitar cada tomada e cada momento eu acho que é válido eles trazerem no momento do desafio que a participante goste muito na cara uma da outra o que não influencia em absolutamente nada o episódio influenciaria no desempenho da Aiden se ela já fosse boa vamos então ao Man's Stage ao momento do desfile aonde o tema é planeta das capas primeiro a gente tem a Jada Essence Hall entrando pra mim é lindo e maravilhoso de novo só tem essas duas palavras pra ficar gastando com ela porque rosa também combina muito com ela assim como o amarelo assim como o branco a peruca é muito legal a peruca é muito bonita os ombros daquele look são formidáveis eu acho que a capa tá contrastando ali com o resto do look acho que briga um pouquinho ainda com o resto do look porque se a gente quer dar evidência pra capa acho que isso não tá ganhando no look mas ele completo ele é muito bonito aí a gente tem a Brita que assim ela entra com um look que eu acho diferente do que ela tava usando antes eu acho um look muito bem pensado acho um look muito bonito só que o desafio é a capa a gente tem até alguma coisinha querendo mostrar pra mim chapeuzinho vermelho porque tem um gorro junto com a capa o que é muito legal mas eu acho o look tão bonito que a capa é uma coisinha eu nem notaria se o desafio não fosse capa eu acho que ela peca na essência do desafio o que seria o contrário dos outros looks dela se ela tivesse colocado uma capa em qualquer um outro dos looks dela ela teria mandado super bem Jack Cox entra bem bonita tá servindo um look que é uma referência da drag dela e que a gente consegue ver nos outros runners que ela faz a peça de cabeça é muito bonita eu gosto da capa eu acho que da evidência e ela usa isso como contraponto usando menos aqui na frente o que mostra ali uma barriguinha bem bonitinha e ela tá mostrando feminilidade no runner que eu acho que é muito legal porque as promos dela o começo de novo parece a Bianca Del Rio quando tava começando a se montar ela parecia que tinha 60 anos e vivia com gatos na casa dela agora ela parece o meu enfeitinho aí entra a Jen e eu venho contaminado com uma referência que eu descobri nos vídeos dela no YouTube que é Jack Box da Jen uma coisa assim que ela cantou Cow You Girlfriend e eu tô gostando muito mais dela assim mas ainda pra mim o look é sensual o look é bonito o look acontece humm mas assim ai sei lá sabe eu não vejo nada demais nela além da voz ela canta muito bem mas ah The Good entra linda mais uma vez ai gente é muito difícil comentar sobre ela porque ela tá muito bem é uma capa diferente mas é uma capa muito bem escolhida que faz parte daquele look então não parece dois acessórios diferentes o look é super lindo super combina com ela ela vende o look andando tem maquiagem tem peruca work o pai entra servindo Elvis Presley o que é um look muito legal a gente já teve um look da ginger mind também usando Elvis Presley não sei se é outra drag mas esse é um look bem diferente é um look mais feminino é um look muito bonito e no começo do ano eu acho que a capa fica em segundo plano porque o look da frente é muito bonito mas quando ela vira e abre aquela capa dá super evidência pra parte das costas do look e fica muito legal parabéns Dryden in the Closet entra de novo perdida no run eu acho que a maquiagem melhorou muito acho que o cabelo melhorou muito mas aquele look não tem nada a ver com um das costas ela só colocou uma capa pra tentar engabelar os jurados o que não funcionou inclusive aquela capa parece muito com a capa que ela usou no primeiro desafio então assim ai não foi legal pra ela por isso o Matthew entra então em amarelo que é uma coisa bem cheguei com uma capa enorme talvez a maior capa do run e o que eu acho que tem que acontecer que tem que dar evidência pra capa eu gosto da peruca volumosa eu gosto de vários acessórios aqui eu acho que faz parte da proposta a única coisa que eu não gosto do look é o tecido brilhoso aquele tecido é muito feio ele entra lendíssima trazendo a referência do silêncio dos inocentes com aquela borboleta na boca é muito inteligente eu só acho que preto em cima do preto não dá muito destaque pro que ela quer mostrar que é a capa a capa é uma capa bonita o look é um look bonito mas assim parece mais o mesmo de outras coisas que eu já vi dela eu não vejo ela usando uma coisa diferente pra mostrar a versatilidade dentro da competição falando do ruano e dos looks e a peruca é sempre a mesma coisa eu não aguento mais ver a mesma peruca eu acho que ela tem que mudar ela só usa uma peruca diferente quando ela vai fazer um desafio de atuação ou alguma coisa mas muda a peruca a Weedle Von Du entra com uma coisa brilhosa meio que servindo uma melancia uma coisa que parece mais uma fantasia de festa recreativa do que um look é bem difícil explicar o porquê eu não gosto mas eu não gosto Rick Doe entra em volta de uma baita de uma capa eu penso pronto arrasou e destruiu porque isso daqui tá perfeito né? a peruca, a maquiagem tá perfeito mas quando ela abre aquilo é uma tremenda decepção porque primeiro que eu detesto aquele negócio que causa umas curvas assim de uma ilusão feminina porque o quanto anda aquilo vai andando pros lados e sai do encaixe e daí mostra sabe quebra a ilusão do feminino pra mim aquela capinha muito sabe tipo não tem capa ali então tá fora do desafio então daqui pra baixo tá muito, muito difícil de defender ela essa semana vamos então ao momento da gravação de Gaze Anatomy assim gente falar de antemão pra vocês que é uma grande confusão tá? desde a parte da deliberação dos jurados que eu em absoluto não concordo segundo da criação dos personagens os personagens foram criados pra contar essa história nem todos são personagens que ajudem na continuidade da dramaturgia ou seja pra mim cena tem problemas desde a parte da criação isso não tem culpa das drag queens isso é da produção mesmo de já dar um material ruim pra ser apresentado porque ah é de humor duvidoso sabe mas enfim vamos lá em específico de cada uma delas primeiro a gente tem a Jada Essence Hall que pra mim ela faz chover dentro daquele personagem personagem e é bem defendido só que ela tem um problema que eu acho que é muito chato que é de não contracenar com quem tá do lado dela ela mais fala pra câmera do que fala pra colega dela eu não sei se isso é orientação de quem tá dirigindo a cena mas é muito complicado eu saber que tem duas pessoas conversando e eu não olho pra essa pessoa eu olho pra câmera é a mesma coisa ter alguém gravando aí comigo e eu ficar todo tempo conversando com essa pessoa olhando pra vocês e tipo meio que desconsiderar que ela tá aqui do lado claro que a gente tem que ter uma coisa que se chama triangulação eu converso com ela e eu olho pra vocês pra não deixar vocês assim fora do assunto mas eu acho que falta essa dinâmica da Jada o resto ela manda muito bem ela defende ela é orgânica eu acredito no que ela tá dizendo ela tem força no que ela tá fazendo ela manda muito bem aí a Jack Cox que é uma drag queen que diz que ela tem experiência na atuação me decepciona porque ela escolhe uma voz chata pra usar na personagem dela o que é uma construção interessante de tu escolher uma voz diferente da tua voz normal do teu registro normal pra diferenciar esse personagem isso é inteligente mas então escolhe uma voz legal agora aquela voz é uma voz mimizenta uma voz chata e tem excessividade de expressão é uma coisa fabricada é uma coisa que eu não acredito é uma coisa que e daí tem o erro da contracenação também então pra mim essas três coisas derrubam a performance dela usar uma voz chata não olhar pra coleguinha que ela tá contracenando e excessivamente usar a expressão dela que é coisa de teatro da terceira série da escola pra mim o ponto alto da competição é a Sherry Pie e a Gigi Gunn elas levam o nível do desafio um patamar mais acima porque a produção pede aquelas drag queens que atuem melhor que vão bem mas elas pra mim beiram o lance do profissional ali porque elas tem internalização da personagem elas contracenam com as colegas delas elas não são forçadas a Sherry Pie fabrica uma voz com um pigarro que não é dela mas que eu compro imediatamente eu rio da Sherry Pie sem ela querer fazer graça proposital pra fazer eu rir a Gigi Gunn vai dentro de uma uma coisa de uma personagem meio louca meio que conversa com o gato e que eu compro também e que eu vou junto então pra mim as duas servem pra dificultar a vida das outras porque tendo um ponto muito alto eu acabo criando um contraste e sendo mais exigente com as outras drag queens aí a gente vai falar da Aiden Zen nesse desafio pra mim ela é engraçada de tão ruim ela tá tão desconfortável fazendo aquela personagem que isso acaba causando graça vendo o desconforto dela a gente fica com vergonha alheia ela não tem mérito nenhum dentro do desafio porque ela interpreta uma personagem que a Laska Thunderfuck já interpretou dentro do Snatch Game de outra pessoa então ela tá interpretando uma interpretação ela tá copiando uma interpretação muito bem sucedida dentro de um Snatch Game então esse mérito é da Laska que ela trouxe e que é engraçado porque ela tá imitando uma coisa que a gente já conhece dentro daquele desconforto dela então vira tudo esse tufo pra ela segurar e a gente acaba rindo da cara dela e não com ela infelizmente depois a gente tem a Brita que eu facilmente colocaria naquele patamar das drag queens que mandaram muito bem mas pra mim ela é prejudicada pelas orientações que dão pra ela durante as gravações porque ela manda muito bem mas quando eles começam a interromper ela dizendo que tá errado aqui que tá errado ali ela acaba se entucando e querendo fazer mais e melhor e acaba cuspindo muito acaba gritando acaba sendo excessiva acaba sendo demais interpretativa o que nada daquilo pede dentro do desafio então ela acaba se excedendo acaba se perdendo e errando o ponto eu vou um duo arrasta porque ela ganha aquele elemento que a gente já viu nas outras performances de entrar depois entrar numa maca entrar de uma maneira legal entrar e fazer um boom dentro da cena funciona a gente acredita ela manda muito bem eu só acho a cena dela muito gritada eu acho que é muito histérica eu acho que tem momentos sim que ela pode gritar e que a gente vai rir com ela mas se for todo momento isso a gente acaba não vendo diferenciação então se dentro da personagem dela escolher esse momento de usar mais um grave de usar a energia da raiva de uma maneira diferente com outro registro de voz a gente ia notar mais diferença e a gente ia acompanhar mais ela então acho que ela peca em ser estudante aí a gente vai pra Nick Doll que tá a cara da Morgan McMichaels assim tem algum desafio da temporada dela que eu morri rindo assim que ela tá a cara da Morgan gente mas assim eu não acho que a Nick Doll vá mal eu acho que ela é básica dentro da parte da atuação eu acho que ela não se sobressai mas eu não acho que ela é ruim porque ela só tem a cabeça dela pra usar ela não tem o corpo eu não acho que seja fabricada a atuação dela que seja excessiva até porque eu acho que a personalidade da Nick nem permitiria que isso acontecesse talvez tenha tido erro nas gravações talvez mas eu tô vendo aqui pelo que se entrega no produto final e não sobre quantos erros teve durante a gravação porque não teve o improviso tudo que aconteceu na cena eu acho que ela acaba ainda contribuindo pra Weedle porque a Weedle tava aqui ó aqui, aqui se a Nick puxasse uma coisa mais gritada as duas iam se ferrar bonito nesse desafio então eu não acho que a Nick Doll tenha ido mal eu acho que ela foi básica aí a gente tem aquele momento que me irrita demais que é a... 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 a Weedle pare uma bomba e a Edith e a Jack se encostam se abraçam a bomba explode e a... e a Jack tem que trocar a cara dela e daí quando troca a cara dela é a Jen isso é uma desculpa muito ruim pra não precisar se criar outro personagem e daí usar uma drag queen pra... tá, Dad, agora tu... tu assume uma falta de responsabilidade com o roteiro de pensar assim ah, a gente não tem mais o que criar de personagem então eu vou tirar essa drag queen a partir de agora coloco essa no lugar dela e a gente vê o que acontece até porque aquela personagem da Jack não tinha nada que chamasse atenção podia ser só a personagem da... da Didi Good que a gente ia comprar porque tinha uma personalidade tinha uma pitadinha de alguma coisa a Jack tava ali... acontecendo a Jen vem e a mesma coisa o que é um desperdício pras duas a Jen eu sei que manda muito bem mas pra mim a Jen nesse personagem foi um desperdício porque não ajudou em absolutamente nada ela mostrar o trabalho dela é um personagem totalmente descartável pra dramaturgia que não interfere em nada falando em papéis totalmente descartáveis pra dramaturgia a gente tem a Raiden in the Closet e a Crystal Matthew que estão dentro de uma sala grudadas por um garfo eu acho porque antes elas estavam se pegando lá atrás o que também não altera em absolutamente nada a dramaturgia são duas pacientes o que poderia ser uma coisa legal pra gente pensar elas só entram com um papel que não é um papel com grande fala não é um papel com grande importância pra história não é um papel que se propõe a ser engraçado porque aquilo não é engraçado e dentro ali das duas que já estão numa cilada tem muito pouco espaço dentro da cena ainda a Raiden in the Closet consegue ser melhor porque é orgânica porque contra a cena com a colega porque tem tempo de fala agora a Crystal Matthew não contra a cena com a colega ela não contra a cena com a câmera ela olha pra cima e ela tem aquele sorriso que é dela mesma aquela máscara pronta que eu não compro então eu não entendo o que ela tá fazendo ali é isso o roteiro não ajuda as duas já tem uma emboscada do roteiro e elas também não se ajudam então assim não sei aí a gente tem depois a Dara assim entrando de brócolis né ela saiu do RuPaul's Drag Race puta da cara porque tinha sido colocado um brócolis na cabeça dela e ela volta vestida de brócolis mas ela tá certíssima porque a gente quer o que? aparecer né aí no Man's Stage essa semana a gente tem primeiro né a vencedora antes da deliberação dos jurados que é a Cherry Pie que é merecidíssimo ela mandou muito bem e daí eu separei o momento de um touch pra conversar com vocês a respeito de uma situação que tem me incomodado bastante da crueldade do programa em cima da Eden Zane porque a gente sabe que ela não tá mandando bem a gente sabe que ela deveria ter ido embora há muito tempo só que não tá nas mãos dela sair do programa porque ela é uma pessoa um artista que quer um lugar ao sol então ela faz a drag dela da maneira dela como ela acredita porque o trabalho é dela e a arte é dela entra num programa num reality show que todo mundo quer entrar e ela começa a ser salva pelo júri o que as outras drag queens esperam que ela faça? que ela chegue no Man's Stage e diga ai não gente me tirem porque eu não sou merecedora ela vai continuar se defendendo e indo até onde ela consegue ir e o programa deixar ela dentro da competição e usar a imagem dela pra cada vez que uma drag queen fica irritada por ter ido pro bottom é muita crueldade é a mesma coisa dela ter caído de um carro e deixar essa pessoa se arrastando na estrada antes de soltar ela e é muito complicado porque esses dias eu entrei no Instagram dela e eu vi fãs xingando ela nas fotos dizendo que ela é muito pior que a Rotten Sakura que ela deveria ter saído no lugar da Rotten Sakura o que é uma crueldade muito grande do programa de saber a força que eles tem de influenciar as pessoas que assistem e fazer isso com o ser humano então assim a Aiden ela merecia já ter saído sim, há muito tempo atrás mas galera vamos controlar o que a gente fala e o rei que a gente que a gente direciona pra ela porque não é ela é o programa é os jurados é o povo que não tá tirando ela justo ou injusto a gente tem que respeitar e preservar a integridade psicológica do ser humano sabe? então tipo assim vamos pegar leve a Brita vir pra cima dela e dizer que ela merecia estar no bórum não vai tirar a Brita do bórum vai só mostrar como ela é insensível falar uma coisa dessas num touch tá me irritando demais ou tira ela ou para de ser cruel com ela porque ela só tá querendo um lugar ao sol como qualquer outra drag queen ali e eu acho sim que a maquiagem dela é impecável e vários dos looks dela são looks muito bem sucedidos vamos então pro Man's Date e a gente descobre que quem tá no Bottle 2 essa semana é Ride It In The Closet e Nick Doll o que pra mim é uma tamanha bobagem é um tamanho erro porque se a gente pegar o desafio ali pensando só no desafio pra mim quem estaria no Bottle era muito certo a Aiden Zen e a Crystal Matthew pensando no desafio de atuação aí pensando que o Runway conta quem estaria era a Ride It In The Closet e a Ada Zen porque acho que o look da Ada Zen no Runway foi legal mas não o suficiente pra tirá-la do bórum ela deveria estar nesse mixinho é isso que me preocupa com ela mesma no próximo episódio de como ela não estava nesse mix enfim as duas vão dublar é uma música legal de se dublar a Ride It In The Closet manda muito bem porque a gente sabe que ela é uma boa performance e a Nick Doll tem a maneira dela de dublar que eu não acho uma maneira interessante que eu não acho uma maneira legal que é a mesma maneira que ela já usou contra a Dahlia e pra mim ela já foi pior que a Dahlia lá vocês discordaram tudo bem e ela acaba saindo e eu acho justíssimo que ela saia nesse lip sync porque ela não anda muito bem na performance nessa performance é uma pena ver a Nick saindo porque eu não gostava nada dela no início do Reposer Grace eu não gostava da ideia dela usar a França em todo momento pra justificar o desempenho dela durante o programa mas eu vejo que ela tem um grande coração eu não gosto dela ter atacado a Aidan durante o touch mas eu levo em consideração toda a situação do programa aquela situação classofóbica dela usar sobre pressão então eu acho uma grande pena gente esse foi o vídeo de hoje espero que todos vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like de colocar nos comentários o que vocês acham a respeito do episódio de hoje não esqueçam de lavar as mãos de desobedecer o presidente e no mais um beijo a todos vocês porque vocês são lindos